Música Música Diogo embaixo É a você que saiu Vai pra cima! Vai pra estrela! Vai pra estrela! Vamos! Vai pra um! Vai pra um! Embaixo! Embaixo! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra chute! Vai pra trás! Vai pra trás! Tome na cara! mais um mais um foi ele que saiu foi ele que saiu mais um mais um fica sozinha não sabia que era só sair das crenas não sabia vai sai 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 vai não vai é é uuuh não vai vai agora ela vai O que é que ela tá com você? Agora vai! O que é que ela vai fazer agora? 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 Joga mais uma vez.